Não, senhor, eu sou... Torcer pro São Paulo é uma grande moleza. Não tá sendo. Hoje tá uma dureza. Por quê? Mas eu quero cumprimentar a Wagner e Fernando Veloso, que o senhor inventou pra ter... Um abraço, vô. O mais bondoso homem deste país, entendeu? Vou fazer uma festa pelo Eduardo já. O senhor é pai do Neto na TV, o Neto é meu pai, então o senhor é meu avô. Isso, boa! Olha, olha, o Shouza, o Shouza, né? E esse goleiro aí, quem é? Sim, é isso. Lembro do Marcão. O Marcão jogou muito, hein? É? O Marcão põe aquelas defesas dele na internet e escreva. Essa bola aí, ó, o Serjão pegava com a mão só. Fala desse agasalho aqui do Cosmos. Do Pelé, do Pelé, do Pelé. New York Cosmos. New York Cosmos. Lá em Nova York. Quem jogou? Beckenbauer. Carlos Alberto Torres. Centroavante, aquele italiano, como ele chamava ele? Quinalha. Quinalha. Ah, muito, hein? Agora, bonito, eu tô vendo a tua filha, que ela foi em Miami com a gente, entendeu? E ela era menininha, tinha seis, sete anos. Agora tá uma beleza, Neto. Nem parece com você, mas você é a cara do Sr. Ferreira. Mas é virgem. Ele é louco. Mas, Veloso, como você é gente boa, hein? Escuta, eu mandei umas caneca pra você. Neto, aquele que teria dado a Copa de 90 pra nós. Você nem falou. Meu filho é virgem. Ele é demais, né? Por isso que emplacou desse jeito. Serjão, você dava 10 a 0 no março. Milton, Milton. Você fala, sabe quantas vezes, quantos anos eu fiquei lendo o TP do Milton fazendo? Que eu aprendi tudo com o Milton, né? Dos TP, que é tudo cortado, as letras, né? Que tem umas letras que a gente erra, o caramba, que fala umas coisas que não é... Até hoje a gente não dá umas erradas. Teve uma aqui que eu fiz uma. E essa é a melhor. Vou contar pra vocês. Aí, o Coins tá sendo patrocinado pela Batavo, né? A camisa da Batavo, não sei o que. Mas é uma delícia, Batavo. Não, escuta só que depois nunca mais ver na banda. Eu quebrei, nunca mais vieram fazer mensagem. Olha o que eu fiz. Aí eu tô lendo lá igual o C, né? Que eu cupi o C, né? Pá, pá, pá. Você sempre dá um grauzinho a mais pro cliente. Quem sabe ele vai na rádio. Dá uma faladinha a mais. Dá uma faladinha a mais, não sei o que. E agora, pra fechar, agradecer aí a Batavo, né? Que podia trazer um monte de Danone pra nós. Só que eu, só que eu. Isso eu não sabia. Não, é, eu não sabia. Eu pensei que tudo era Danone. Eu não sabia que tudo era iogurte. Eu não sabia que era marca. Rapaz, Milton. Os caras tiraram tudo, patrocínam, perderam uma bala aqui. E eu pra dar um mais. Olha lá, olha lá, ali, ó. Eu tava na caminha da Batavo. Batavo, volta, Batavo. Aí eu falei, eu não sei o que. Aí eu falei, obrigado. Tinha umas duas caixas de Danone aí, os caras nunca mais. Mas parabéns pelo que você tem inventado o Souza. Não, me entendi. Inventado também o Veloso. Contra a terra também. Você tá de 10 a 0 do Marcos, que era um frangueiro. Ah, obrigado, Milton. Não, da terra. Contra pra ele essa também. Essa também é boa, Milton. Não, tem da Honda. Quer saber da Honda? Da Honda eu fiz um merchan da Honda. Nunca mais fizeram comigo aqui. Aí eu... Vai falando pra mim, Graciela. Se vier ruim, não tem problema. Aí ele não podia botar a moto aqui. Eu falei, não pode botar o caramba. Quanto tá? O quê? Tá bom pro caramba. Aí eu falei, vai botar a moto sim. Pode deixar a moto aí. E tudo eu copiei o C, Milton. Durante 10 anos eu fiquei assistindo o C no TP. Mostra o TP. Mostra o TP. Mostra o TP. E mostra como é que é o TP quando vai cortadinho aí. E eu sempre vi o Milton fazendo. Pô, o Milton é o Pelé. Não tem pra ninguém. Ninguém é melhor que o Milton Neves. Né? E deu chance pra muita gente que é mal agradecida, mas não tem problema. Deus vai. Deus é o seguinte. Quem vai pro céu, vai pro céu. Quem não vai ao inferno, vai. Tira uma unha. Tira um zóio. Vai tirando devagarzinho. Tira as pregas vocais. Tira uma orelha. É maluco, mas comunica. Aí tava lá a Ronda e eu não sei o quê, não sei o quê. E eram umas letras difíceis porque era P, X, R. E eu tenho dificuldade com as vogais e com as consoantes. Olha aí. Olha só o papo. Olha só isso. Não, aí o Cascão não ajudou eu quando eu tenho dificuldade. Eu falo, Cascão. De que jeito você leu? Aí eu falo assim, eu fiz o Merchan bonito, Milton. Igual você. Pá, Ronda. Que eu falei do seu Ronda, que é a Segunda Guerra Mundial, porque ele fez a bicicleta. Aí você falou da Yamaha. Aí eu, não, não, não. Foi pior. Foi pior. Foi pior. Aí o seu Ronda teve a Guerra Mundial, porque ele fez 200 bicicletas, pá. Aí teve a Guerra Mundial, depois ele quebrou, aí a Ronda veio, depois fez moto, pá, fez carro. Eu sou o Ronda. Ronda é o nome do Ronda, que é o seu japonês. Aí eu, pá, aí fiz igual você. E agora aqueles minutinhos que você tem, né? Porque aquele é bom, porque o cara compra, a gente precisa ir, né? É, porque tem que comunicar, né? Tem que comunicar, né? Aí, pá, eu queria agradecer a Ronda e o PCC de tudo que eles fizeram. PCC? Era PCX, eu falei, PCC. Aí, será que eles fizeram, Milton? É, foram embora. Tiraram quase, cortaram meu chão na bunda. Só porque eu errei ali, até. Só para terminar, eu também dei uma dessa. Eu estava, a vivo, né? Maravilhosa e tal. Então, o comercial era, o TP estava lá, não. Eu li no. Pô, no é não. É não. Saíram também. Foram embora. Volta, no. Por favor, não falo mais não. No. A bola é sua. Pô, eu vou ganhar uma bola? A bola é sua. Eu joguei bola mais que você, mas só que ninguém me ajudou. Não, você não tinha o Zé Maconha. Aí, caiu. Não, nunca pegue a bola com a mão. A bola tem que pegar com o pé. Não é jogador, não faz isso. Mas eu não sei, é meio minha mesmo. Levanta ela, levanta a mão. Pelosão, é um prazer ver você com essa cara boa. Prazer ver que você está bem. Você é o cara mais bondoso na história do futebol. E o Souza tem um lema maravilhoso. Ema, Ema, Ema. Cada um com seus problemas. Não é mesmo, Serjão? Serjão, o Marcos boicotava você nos bastidores. Você sempre foi melhor que ele. Você passou óleo? Pode fazer. Raparilo. Mas Milton... Quem tem raparilo, nunca está com grilo. Essa eu não sabia. Aliás, querendo renovar aquela... Eu, você e o Ronaldo. Você é com óleo, né? Olha o grilo. Você está pegando muito grilo? Parafina. Ah, eu não mexo mais. Tem que pegar uns grilos, velho. Tem que contratar aí uns grilos, levar para você lá na sua casa, botar uns 20 grilos lá com você. O Sr. Ferreira falou que você é louco desde dois anos. É, nasci louco. Tchau, Milton. Viva o Zé Maconha de Santo Antônio. Viva o Zé Maconha na poça. Obrigado, Milton. Tchau, Milton. Obrigado. Tchau, Milton. Tchau, Milton. Tchau, Milton. Tchau, Milton.